Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Dos 13 municípios que compõem a região centro-sul, TAPES é o penúltimo a decretar turno único a partir da próxima segunda-feira, 17 de agosto. A economia com a implantação da medida antecipada iniciará uma contenção de despesas com horas extras, energia elétrica, telefone e combustível, que no ano passado foi maior a 30%. O atendimento à população será das 8h30 da manhã até as 2h da tarde, de segunda a sexta-feira. Após reunião com os secretários da administração municipal, o prefeito Silvio Rafael definiu em conjunto que os setores de administração e obras também entrarão no novo horário, mas serão mantidos os serviços essenciais de saúde, educação, assistência social e coleta de lixo. Segundo o prefeito Silvio Rafael, este decreto antecipado de turno único é uma medida extrema que deve ser tomada para manter o equilíbrio das contas do município, que está com seus fornecedores e o pagamento de funcionários, aposentados e pensionistas em dia.